Caetano é uma espécie de herói civilizador. Agora só eu rasgando o pedaço da minha roupa para mostrar como Caetano era naquele tempo, a firmeza com que ele se dirigia, às vezes até, eu diria até, sem saber, como ele se dirigia para que o tropicalismo se transformasse no braço armado da Segunda Revolução Industrial, que iria ser muito importante chegar para o Brasil. O Brasil, naquele tempo, sobre a sombra de uma ditadura, precisava que a juventude tivesse material mental para se excitar, para na hora que a ditadura saísse, ela estar preparada para... E aí ela estava preparada justamente porque ia chegar a Segunda Revolução Industrial. Cadê o cartazinho que tem isso? Está aqui para eu não ficar gaguejando. Ô, Neuza, eu dei a ele. Ah, sim, sim. Não, é o outro. Passa o segundo, passa o terceiro, faça o quarto. Esse. É. O que Caetano, por intuição, queria, era ser o braço armado dessa Segunda Revolução Industrial. Quer dizer, enquanto a ditadura pensar era crime, ele, como a ditadura, ele e Gil, como a ditadura não compreendiam as letras, você precisa saber da margarina, da gasolina, isso parecia uma tolice, não é? Isso era uma puta malandragem. O que era nosso mundo aqui, nesse momento? Nós éramos um mundo de opressão, era a sombra da ditadura. Deixa eu pegar uma coisa aqui para imitar a sombra da ditadura. Numa ditadura, pensar é crime. Numa ditadura, dá, dá para a fome, dá cabeça da juventude, elementos para eles estarem na excitação de pensar, na excitação de compreender seu tempo para fazer a antítese dele. Tudo isso é crime. E aí o tropicalismo de Gil e Caetano estavam cedendo isso por debaixo do pano. Eles estavam presos, mas as canções estavam por aí.